E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos comemorar aí os 12 mil inscritos, né? E cara, olha o sol, tá errando, bicho. Eu tô indo aqui no centro, galera, e vamos dar um rolê então, né? Fazer um rolêzão aí dos 12 mil inscritos. E cara, fala pra vocês, hein? Eu não imaginava que esse ano ia passar dos 10 mil. Tipo assim, os 10 mil inscritos eu achava que ia conseguir, né? Porém, eu não achava que ia passar de 10 mil inscritos esse ano. E o ano nem acabou ainda, a gente tá com 12 mil inscritos já, né? Então o negócio foi rápido, hein? Foi o mais rápido que eu imaginava. E cara, só queria agradecer a todos vocês. Vamos fazer esse rolê aqui. Eu acho que eu, eu não lembro, mas eu acho que eu nunca gravei aqui pra vocês. Eu indo pro centro assim. Acho que hoje vai ser a primeira vez. E espero que vocês gostem, hein? Tem muita gente aí que comenta aqui da minha cidade, né? Que é aqui da minha cidade, que comenta nos vídeos. Falando que é daqui e tudo mais. Então, tipo assim, tem uma galera que a gente já conhece aqui. E pior, tem bastante gente que comenta que é daqui, velho. E... Quem tiver assistindo esse vídeo aqui, ó, e for daqui de Campo Grande, MS, tá? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deixa aqui nos comentários também pra me saber. Beleza? E vamos lá, né? Vamos ali pro centro. Rapaz, esse sol tá ardido, hein, bicho? Deus do Ica. Sol tá queimando, hein? Tá quente. Isso que agora é de manhã ainda. Deve ser umas nove e pouco. Nove e pouquinho. Então, vocês imaginam já de tarde como é que não vai tá. Se agora de manhã já tá desse jeito, imagina de tarde. Meio dia. Lá pelo meio dia vai tá pior ainda. E é isso aí, galera. Chegamos aos 12 mil inscritos. E, cara... Eita, quase que eu parou. É uma realização pra mim isso aí. Porque eu tô há um tempinho já aí postando vídeo todos os dias. E eu me dedico ao canal também. Então... Eita, rapaz. Tem um radarzinho aqui, ó. E eu me dedico bastante no canal, velho. Postar vídeo todos os dias não é fácil. Tem muita gente aí que... Que acha que é fácil, né? O pessoal que assiste o vídeo não vê como que faz, né? Não vê por trás de tudo como é que é. Ah, rapaz. Agora lascou, hein? Olha o trânsito que tá aqui. Tudo bem que não é São Paulo, né? São Paulo eu sei que é pior. Tem uma galera aqui... Quando eu falo de trânsito, né? Uma galera aí vem comentar nos meus vídeos aí. Ah, você vem pra São Paulo pra você ver? Que não sei o quê. Só que aqui pra gente... Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul... Isso aqui já é trânsito, ó. Isso aqui já é um trânsito pesado, já. Eu sei que São Paulo aí é bem pior, né? Os caras... Eu vejo o vídeo aí de São Paulo e tal. E aí realmente o negócio é feio, hein? Aí tem trânsito de verdade. Rapaz, é a polícia ali, ó. Cara, se eu não quero pegar blitz, hein? Se eu pegar blitz... É agora final do ano, então você imagina. Geralmente tem bastante blitz. E minha moto, ela tá com escape fortuna, né? Como vocês já sabem, quem acompanha o canal sabe. Só que o problema também é que minha moto tá com pneu fraco já, velho. Esse pneu dela não tá muito bom. Então se eu pegar uma blitz, ela pode querer embaçar com isso aí. E agora aqui no centro, bicho... Aqui no centro pode ter blitz, né? Então vamos lá. Rapaz, eu vou ficar moreninho, hein? Vou ficar bronzeado agora. Com esse solzão aí, rapaz. Ontem eu fiquei o dia inteiro no sol andando de moto também. Andei bastante ontem. E hoje de novo... Vou ficar moreno, hein? Vamos ver onde que eu tenho que virar. Tem que virar aqui, ó. Naquela outra. Tem que virar ali, ó. Ih, rapaz. Fechar o sinal. Ó, tem uma camburona com a polícia, hein? Tem uma sombrinha aqui, hein, caralho. Tem uma árvore aqui. Rapaz, se não, hein? Se tá no sol de novo, ia queimar tudo. Tá quente, hein? Ó, um camaro preto ali, ó. Camaro tá bonito, hein? Mas cadê o ronco? Não tem ronco? Parece que é elétrico, pô. O cara que tem um camaro tem que ter um escapizão direto, né, cara? Pra dar aquela... Um ronco do V8 tem que cantar nas ruas. Vamos ver. Acho que vai abrir agora. Aí, ó. Tem que ir aqui, ó. Porque eu tenho que comprar um negócio. E tomara que eu ache hoje, cara. Porque ontem eu não consegui. Ó, a moto tá acelerada, cara. Essa moto aqui eu tenho que dar um jeito nela. Só que eu não sei se eu troco o pneu primeiro. Porque os pneus dela tá ruim, cara. E eu vou gastar uma nota com esse pneu aí. Vou gastar mais de 300 conto com os pneus. Pra trocar os dois. E as câmeras. Ontem o pneu de trás furou comigo. Quem assistiu o vídeo de ontem aí, sabe? Ele furou, cara. Eu fiquei na rua. Eu tava na casa do meu namorado lá. Eu fui sair, né? Fui embora. Pra minha casa. E o pneu já tava no chão, já, cara. Vamos, fio. Vamos abrir. E, rapaz. O que esse cara tá querendo? O chão quer virar aqui, mas não sabe o que vai virar ou não. E aí eu tenho que dar um jeito nessa moto. Tem que arrumar ela. Vamos ver. Eu tenho que cuidar onde que é acertão agora aqui. Tem que ir acertando. Deve ser mais lá pra cima. Ó, abriu já o sinal. Ó, lá pra cima tá bom o asfalto. Menos mal, hein? Vamos cuidar agora onde tem acertão. Deixa eu ver se tá gravando. Grava só. Aí. Tem que cuidar agora, galera. Senão eu vou passar e depois pra mim voltar de novo é complicado, hein? Vou ver aqui. Cadê acertão? Tá bom. Se não a gente quer, não. Tem que estar cuidando. Um monte de loja aqui. É isso aí, galera. Vamos ver até terminar o ano. Quantos inscritos a gente vai estar. Quero ver isso aí. Será que vamos passar dos 12? Quer dizer, passar dos 12 a gente vai, né? Mas será que a gente vai passar dos 13? Eu acho que dos 13 é meio difícil, hein? Que o ano já tá acabando já. Então... Eu acho que vai ser meio difícil passar, né? Mas nada é impossível. Vai que não é impossível passar ainda. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Onde que tá esse certão? Acho que eu vou ter que... Pegar, parar aqui e pesquisar no celular. Pra me ver certinho onde que é. Achei que... Não, não é aqui não. Achei que era aqui, mas não é. Rapaz. Será que vai pra frente ainda? Olha lá. Agora achei. Tô vendo a placa daqui. Lá na frente ainda. E bom, galera. Eu vou... Chegar ali no certão. Beleza? Esse vídeo aqui é mais pra agradecer mesmo. Vocês aí. E dar um rolê também, né? De moto. Então é isso aí, galera. Obrigado por todo mundo aí que... Se inscrever no meu canal. Que faz parte desse... Desse sonho aí. E é aqui, ó. Acertão. Onde que eu quero? Tá cheio de moto aqui, bicho. O problema é se eu colocar a minha moto aqui e ninguém mais sai desse negócio. Acho que eu vou colocar no... Não sei não, acho que eu vou colocar aqui não. Vou colocar aqui no cantinho. Pera aí. Esse aqui não pode deixar não, hein? Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou terminar o vídeo. Vou achar um lugar pra me estacionar aqui na moto. Beleza? Muito obrigado a todos vocês aí. Que acompanham o meu canal. Que são inscritos. E que um dia vão se inscrever, né? Que estão se inscrevendo aí. E é isso aí, galera. Obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like pra gente aí, beleza? Aqui na descrição tem o link no meu Instagram, do canal dos parceiros também. Então vai lá e dá aquela força, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E até a próxima. Fui!